Olá Nuno. Olá. Está tudo bem? Estou a ver que está aí a cortar o seu presunto. Exatamente. O meu salve-seja, não é? Como é que se chama o vosso presunto? Portanto, nós somos produtores e transformadores de porco alentejano. Somos do Conselho de Mércola, de Val d'Açor. Portanto, isto é o presunto tradicional de porco alentejano, que se faz no Alentejo, com cura natural. É um processo muito natural. E desculpa a minha ignorância, mas está a dizer, é o presunto normal que se faz no Alentejo. Então, só fazem este ou têm outro tipo de produtos? Não, nós curamos, portanto, isto é a perna e temos a mão, que se chama a pá. Esta peça tem aproximadamente 36 meses de cura, sendo que a mão, 24. E então, vem esta feira, estava a dizer, há quanto tempo? Desde o início, portanto, desde a primeira edição. Então, quase há 15 anos que vem esta feira. Exatamente. E a resposta é sempre positiva? Sempre, e tem vindo a crescer, a crescer bastante. Portanto, temos que agradecer e parametrizar a organização e o executivo da Câmara Municipal de Mércola, pelo trabalho e pelo investimento que tem feito em torno deste setor, que é a caça. E acha que eu posso provar um bocadinho? Sim. É que é tentador. Com licença. É realmente delicioso. Ainda bem. E onde é que as pessoas podem encontrar o vosso delicioso presunto? Portanto, a Casa Cravinho se situa-se em Val d'Açor, na Estrada Nacional 122, entre a Beja e a Mércola. Temos página e loja online, onde também conseguimos fazer entregas diretas aos clientes, a nível nacional. E pronto, é isso. É por aí. Muito obrigada e continuação de Boa Feira. Obrigado. Espero vê-lo para o ano. Obrigado. Como é que se chama? Cláudia Sobrino. Cláudia, e o que é que tem aqui no seu stand? Aqui basicamente trabalhamos com azeite virgem extra e temos vinhos todos feitos de uva tinta. E os vossos vinhos são aqui do Alentejo? São do Alentejo, sim, do Conselho de Beja. E o azeite, calculo que também? Também, da mesma herdade, sim, sim, sim. E é a primeira vez aqui na feira? Sim, nesta feira é a primeira vez que nós vimos, sim. E está a sentir que a resposta está a ser positiva? Muito positiva, sim. Nós já tínhamos começado no mercado cá em Mértola e agora as pessoas, como já começaram a ver, já querem provar e já estão a levar para casa. Eu também quero provar, pode-se? Mais logo, mais logo. Mais logo, ok. No Show Conquim, amanhã pode-se. Ai, que bom! Então pronto, aproveitamos para promover que amanhã vão participar. Exatamente, no Show Conquim com o vinho branco de uvas tintas, com aragonês. Perfeito. E até lá, se alguém quiser encontrar algum dos vossos produtos, onde é que pode procurar? Podem ir diretamente à Herdade, nós fazemos venda direta na Herdade e em qualquer dos restaurantes melhores aqui de Mértola tem o nosso vinho e na loja também no Rolha. E têm alguma rede social? Sim, temos Instagram e Facebook, também podem encontrar. Muito obrigada e continuação de Boa Feira. Obrigada. Como é que se chama? Rosário. Rosário, pelo cheirinho e por aquilo que estou a ver, já percebi que tem uma pastelaria. Sim, padaria e pastelaria, sim. Mas agora só estou mesmo a dedicar-me ao fabrico de bolos, sim. E está a dedicar-se porque é fabrico próprio, tudo feito por si? Sim, sim, sim. E qual é o produto que tem saído mais aqui na feira? O bolo da amassadura, que é um bolo tradicional da zona, que é aquele ali, e a filhó, filhó de mel também e o pão com chouriço, que está no forno, sai sempre quentinho. Há quanto tempo é que vem esta feira? Desde o início, sempre, todos os anos, sim. E a resposta é sempre positiva, as pessoas gostam de vir aqui e comer o seu pão ganchariz esse cantinho e provar os seus bolos. Graças a Deus, sim, muito bom. E estava a dizer que tinha um bolo cá de Mértola, porque está sediada cá em Mértola? No concelho, sim. Somos da Freguesia de Santana de Cambas, concelho de Mértola, sim, e viemos todos os anos à Feira da Casa. Então, é só nessa padaria que podem encontrar as suas iguarias? Num supermercado aqui em Mértola também costumo deixar as ferozes, o bolo da amassadura, o supermercado da Cidália. E redes sociais, tem? Sim, padaria Rosário. Perfeito, então, se quiserem provar alguma destas coisas maravilhosas, que me estão a deixar cheia de água da boca, já sabem onde é que podem ir. Muito obrigada. Muito obrigada. E continuação de Boa Feira. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.